Sejam muito bem-vindos no meu canal! Hoje temos uma super convidada, Fernanda! E a amantinha, como sempre, está sempre aqui nos meus canais. Hoje eu vou visitar o Six Flags. Então vem comigo para você conhecer esse super parque da hora aqui nos Estados Unidos. E eu estou aqui derrubando tudo a minha água. Dei uma garrafinha de água. E aí eu estou derrubando tudo. Sério? Nesse parque, a Fê falou que tem a montanha russa mais rápida do mundo. Olha! Kindacá! Olha! Kindacá! Quem não sabe, a Fernanda é cultura, né Fernanda? Fala aí para o pessoal. Eu sou a própria Fernanda. Estamos aqui no parque. Encontrei uma parceira louca com a Fernanda igual a eu. E a Amanda já está cagando. Gente, nem começou ela já está falando. Gente, eu não vou entrar. Eu já estou com medo. Eu falei, meu Deus. Bom, o bom é que ela vai segurar minhas coisas e ela pode filmar para mim. Eu lá dentro. Né, Amanda? Eu vou ter os melhores shots desse vídeo, entendeu? Por minha casa. É. Então, tipo assim, ela já está me amando e eu agradeço. Porque ela faz o meu vídeo. A vida foi feita para arriscar. Que Deus segure nós e já era. Conquimron! Vamos! Ok! Ok! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente A gente A gente A gente foi na outra O que você achou Daquela outra É né A fila aqui Já é mais tranquila Dessa aqui E o outro A gente ficou de novo Uma hora lá Acho que você Brinquedo novo Mas Fala o que você achou Tá agora Dos brinquedos Gente Eu tenho um Que parece que você vai voar Como que é o nome daquele? Night Roll Night Roll É muito legal A Amandinha não foi Mas é bom que ela ficou segurando Pra gente Os negócios Lá lá nas ruas Lá lá na procuração Entrar e experimentar E aí Váiu Váiu Vale Váiu Váiu Vául Váiu Vául Gente, eu me tentei tomar aqueles filmes nos Estados Unidos, que as pessoas jogam, ai o boy tenta conquistar a moça, faltou o boy, aquela luz que tá brincando. O ar acabou a bateria, então eu peguei o celular da minha amiga Fê pra poder continuar a vlog pra vocês verem. Agora a gente tá na fila, nós os esperando. Ela é louca comigo, gente, ela vai em todo brinquedo, eu não tenho medo de ir. Eu só tava com medo do meu celular, que eu tava segurando, ele com medo de cair. Agora eu dei pra minha amiga Amanda e vamos que não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.